E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, saindo agora do trabalho. Aqui atrás de mim tá rolando um chinook que eu já vou explicar o que que é. E nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês a respeito do inverno aqui no Canadá. Eu falo com mais propriedade aqui da cidade de Calgary e eu quero deixar aqui seis dicas para sobreviver ao inverno aqui do Canadá. Então simbora! Antes falei que ia explicar pra vocês o que que é o chinook. Nada melhor do que filmar e mostrar, né? É uma massa de ar quente que vem lá das montanhas. Ela tá empurrando o ar frio, então as temperaturas vão subir bastante, né? Agora tá menos 20, com sensação de menos 28. Só que essa semana, amanhã ainda vai tá frio, mas a hora que terminar de passar essa massa de ar frio aqui vai melhorar bastante e vai ser positivo essa semana aí. Então bora pro vídeo que eu quero falar um pouquinho como que tá sendo a experiência, principalmente agora, durante esses dias de frio extremo, né? Que tem feito. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês aí. Não é novidade pra ninguém que aqui em Calgary a gente tem um inverno bem longo. Eu costumo dizer que são seis meses bem frio. E aí são outros três meses que é fresquinho, que pra quem chega vai achar gelado também. E outros três meses que seria, assim, vamos dizer, quente para os nossos padrões. Mas pra quem chega do Brasil, esses três meses que são quentes, na verdade, são, assim, temperaturas muito agradáveis, assim, com a máxima, tipo, em agosto, média, né? Anual é de 24 graus, com a mínima de 9, né? Só pra você ter uma ideia. Tem temperaturas extremas aqui em Calgary, bastante. E esses dias aí a gente enfrentou menos 30, em dezembro bateu menos 31, com sensação de menos 40. Isso acontece agora. Então é uma realidade daqui. E eu vou explicar como que você pode mitigar aí as problemáticas, aprender a lidar com isso. E eu vou dando a opinião a respeito dessas coisas. Antes de começar esse bate-papo, eu queria só lembrar que esse vídeo aí é um oferecimento do nosso patrocinador VanStreet Home, que é uma empresa que faz housing aqui no Canadá. Eles podem achar aí a sua casa, a sua moradia, antes mesmo de você chegar aqui. Então, eles fazem a visita, fazem ali virtual pra você assistir e tal. E você chega aqui, já tá tudo resolvido. Eles só te entregam a chave. Já vão ter feito a papelada, tudo. Você economiza tempo, dinheiro com AirBnB, com hotel. Enfim, vou deixar aqui o e-mail pra contato, que é contato. Arroba VanStreetHome.ca Então agora, primeiro ponto. Vamos falar aí do primeiro ponto. Primeira dica pra você lidar com o inverno. São os layers. O que são layers? Eu vou usar palavras em inglês aqui pra vocês se familiarizando, tá? Já mandou um oizinho ali. São os layers, que são as camadas, né? Você precisa saber se vestir bem. Porque você estando com a jaqueta certa e com a blusa certa por baixo, você não vai sentir tanto o impacto, né? Eu tô com uma jaqueta aqui que é muito forte. Pode estar frio que for aqui. A única coisa que eu preciso ajustar seria a camada de baixo. Seria um fleece. Entende? Calça. Eu tô usando uma calça fininha de hiking, que tá aqui. E por baixo dela eu tô usando um moletom. Tem gente que usa mais camadas, mas tem que lembrar também que os ambientes são sempre aquecidos, né? A hora que você chega num lugar, ele vai estar quente. Se você estiver usando tipo um monte de blusa, não for jaqueta com zíper, um monte de blusa assim, nada a ver, vai ser chato pra você tirar essas blusas. Então, saiba que colocar as camadas certas vai te ajudar pra caramba. Segunda dica aí é proteger as extremidades. Diferente do que eu tô fazendo aqui, né? Normalmente eu iria estar com essa balaclava aqui puxada até o nariz pra proteger. Mas daí como eu tô gravando, um pouquinho assim, tranquilo. Quando eu falo extremidades eu tô falando de mãos, eu tô falando de pé, tô falando de orelha, nariz, rosto, né? Boca e tal. E vamos colocar aí o pescoço junto aí, só nesse pacote, né? Porque são os acessórios que você vai usar. Seria a luva. Não é qualquer luva, precisa ser uma luva térmica. Eu tô usando uma luva aqui, ó, pra extremo frio. Eu tô com uma balaclava aqui no pescoço. Tá vendo? Aqui ela tá por debaixo da toca, aliás, também. Então, tipo, se eu quiser fechar aqui na frente do meu olho, fecha. A bota minha é uma bota térmica, ela tem um insulation. Geralmente você vai encontrar um insulation da 3M. A minha tem 200 gramas. Tem botas de 400. Vai custar um pouquinho mais caro? Vai. Mas aí talvez não tenha necessidade. Você pode colocar duas meias, vamos supor. O problema de você não proteger as extremidades é do frostbite. Você já deve ter ouvido falar. Inclusive, eu até postei um carrosselzinho lá no nosso Instagram, explicando os perigos do frio, né? Frostbite é quando congela. Congela o dedo. Uma extremidade você pode perder ela, né? Aconteceu recente com um amigo do Vininho, né? Nosso amigo queridão que sempre aparece por aqui. O garoto ficou uns 15 minutos, era um dia que estava muito frio. Ele trabalha com veterinária, trabalha com cavalo e tal. Ele é cowboy. E ele ficou muito tempo com a mão exposta. Ficou 15 minutos e ele sentiu a mão congelando. Ele correu para o carro, mas não adiantou. A mão dele queimou, literalmente. Vou deixar até, se eu conseguir aqui, uma imagem da mão dele. Deu um monte de bolha. Ele ficou com febre, foi parar no hospital. Três dias internado. E ele teve, estava com chances de ter que amputar o dedinho. Porque é um garotão mais novo e tal. Às vezes mais valente. Não sei o que aconteceu. Eu mesmo, às vezes eu fico brincando e tal. Mas eu tenho que lembrar que pode ser um momento que você não está sentindo direito. Mas tem um problema, tem esse detalhe. Enfim, proteja as extremidades aí para que isso não aconteça com você. Estou chegando aqui na estação do Chinook. Olha que legal. Estão limpando ali com um carrinho, com um tratorzinho. E aqui tem esse que é o blower, que assopra. E aqui os meninos estão limpando com a pá. Esse aqui é o trampo de snow removal, que fala. E aí... E é bom que isso ilustra a terceira dica que eu ia dar. Que é para tomar cuidado para não escorregar, né? O chão fica escorregadinho. Como esse chão aqui, está vendo? Está todo congelado. E aí, Joãozinho, beleza? Então, aí, para você ver, essa bota minha aqui, ela tem uma parte que ela é antiderrapante. É tipo uma bota especial. Mas você pode utilizar também o Ice Grippers. Vou deixar uma foto aqui, até brinco, que é o Ice Grippers do povo. Ice Trax, na verdade, que tem lá no Cosco. Que ele tem uns pininhos de ferro, assim, fininho. Que ajuda você a não escorregar, né? A gente utiliza nos lagos congelados, quando a gente vai brincar. Mas é bom, assim, se você não puder cair. Às vezes, as pessoas mais idosas precisam. E também tem umas botas que a galera tem me mandado da Amazon, assim. Que ela tem, tipo, esses pininhos que você consegue abrir e fechar também. Tem uma diferença, pessoal, de gelo e de neve, né? A neve, por si só, ela não é escorregadia. Mas quando ela derrete e aí ela vira um gelo, né? Que seria o Black Ice, aí sim tem dificuldade. Tem problema de escorregar. Vou pegar o trem aqui. Simbora. A gente continua. Bora, tô vlogando. Dá um oizinho aqui pra galera, ó. Joãozinho trabalha comigo. Vou pegar o trem aqui. Vamos pegar o trem aqui. Bom, saí agora do transporte público aqui. E a quarta dica é a respeito dele mesmo. É a respeito do transporte público. Você precisa aprender a utilizá-lo da melhor maneira pra que você não fique dando bobeira pra fora, né? Pra rua, né? Então, a sugestão que eu te dou é, além do aplicativo do Google que dá o tempo, aqui tem o Calgary Transit, por exemplo. Talvez na cidade que você vá tenha outro. Mas dê uma olhada porque é muito levado a sério. Então, não costuma ter muitos atrasos. Você consegue saber exatamente a hora que o transporte vai passar. de forma que você fica um pouquinho na rua. Você vai pegar um trem, você vai pegar um ônibus, ele vai te falar assim, ó, você vai pegar o trem tal hora. Você sai alguns minutos antes, eu faço isso. E aí ele já te dá o tempo que vai vir o outro ônibus. E às vezes, vamos supor, tem 10, 15 minutos. Você pega, você vai num Tim Hortons da vida, entra lá pegar um café pra se aquecer e te ajuda a levar numa boa, né? Quinto ponto, aproveitando que tá parado aqui, mostrar aqui o trem antes de eu ir pro quinto ponto. Ele vai parar no semáforo. Vale ressaltar aqui, ó, o trânsito de carro e o de trem, ó, o ônibus aqui. E o de trem flui, tudo junto, tudo certinho. Eu tô passando aqui na City Hall, que é a estação do lado da Bow Valley. Aí tem aqui, ó, o City Hall, né? Que é a prefeitura. A torre tá lá atrás. E eu ia comentar o... Eu vou ter que andar até ali, que tá, senão vai ficar escuro esse vídeo, eu vou até ali, só. O quinto ponto é hidratante e proteção labial, né? Aqui em Calgary, pelo menos, isso é mandatório. Eu ando no meu bolso aqui, o hidratante labial, eu tô passando o tempo inteiro, porque a boca fica muito ressecada. Não somente o frio, mas aqui é muito seco também. Então, acho que isso tem um impacto até maior. E a gente passa hidratante no corpo, assim, tipo direto. Senão a canela, o cotovelo, fica todo ressecado, todo acinzentado, né? Pelo menos, na minha casa, isso era coisa que a Bruna fazia, assim, frequentemente, e eu, claro que não, né? Então, aqui eu costumo passar, pelo menos, na mão, no rosto e na boca. Eu tô passando o tempo todo hidratante, hidratante, hidratante labial, pra ajudar a proteger. Senão, resseca tudo. A mão racha. Acho que também, a água daqui é uma água muito dura, né? Eles falam. E aí, fica as pontinhas dos dedos, assim, meio abertas, assim, nós dói. Então, tem que hidratar. O sexto ponto, bem importante, esse é bem importante, cara, é suplementar, opa, quase que eu escorreguei, vocês viram? É suplementar a vitamina D. Extremamente importante, não subestime isso, porque, sem a vitamina D, cara, seu humor fica completamente afetado. Vira e mexe, eu esqueço de tomar a minha, geralmente, depois que acaba o verão, demora pra eu começar a tomar a vitamina D, mas o certo, é tomar sempre aqui, né? Então, tome uma boa vitamina D, procure o seu médico, claro, blá, 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 mas, muda o humor, gente. Esses dias, eu tava, tipo assim, completamente de bode. O inverno, ele te deixa de bode, não tem como. Afeta-se a sua saúde. Olha que legal. Saúde mental, eu digo assim, então você precisa ficar bem ligadão. Aqui é a biblioteca, public library, e o trem passa ali de baixo, né? Aqui é esse prédio da Bow Valley. Então, você vai ficando afetado, você toma menos luz, o frio vem, e de repente você se pega, estando bem mal-humorado, bem chateadão, nada tem graça, nada tá bom, nada tá legal, e, cara, você começa a ser uma pessoa mais amarga. E aí, aconteceu isso comigo, daí eu comecei a tomar a vitamina D certinho, gente, como muda. O humor reestabeleceu. Cara, é incrível. Fala com o seu médico, pesquisa sobre esse assunto, mas saiba, não fique sem vitamina D. Não fique, não conheço. Todo mundo toma aqui, todo mundo, todo mundo. E aí, o bônus, a dica bônus seria, aqui em Calgary, pelo menos, você precisa andar de óculos de sol nos dias assim, frios, porque tem um sol que você não consegue enxergar nada. nada, nada, nada. Aí, fica tudo branco, então, use óculos de sol pra proteger os seus olhos, e porque, de fato, fica ruim. E aí, sempre um cafezinho do povo, né, na mão pra ajudar aqui a esquentar. Aqui, daí você vai entender no inverno, por que que o pessoal toma café de copada aqui. Porque não é só pra ter aquela dose de cafeína diária, é pra esquentar, né, pra te manter quentinho. Então, você coloca ali, uns 400 ml de café de água quente pra dentro, te ajuda a dar uma esquentada boa. Bom, eu quero fazer um outro vídeo a respeito de dicas sobre o carro, como fazer, como dirigir, o que levar no carro. Então, se liga que, nas dicas de carro, vão vir em um outro vídeo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like, escreve uma mensagem aí, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, me diga aí, se você está preparado para viver num mundo gelado aqui no Polo Norte, mais conhecido como Calgary. Forte abraço, tchau! e se inscreve no canal.